Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lili. Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vambora que eu já tô animada, hein? Qual é a dica de hoje, Lili? Olha o que eu tô trazendo pra vocês, gente. Uma cliente me pediu... Simplesmente ela queria um arquinho, tá? De pompom. Algo diferente. Mais levinho, sofisticado. Bom, aí fui eu fazer o arquinho diferente, né? Com esse pompomzinho aqui, que tem o de malha e tem o pompom de tule, tá vendo? E amei o resultado, gente. Olha isso. Por quê? Porque elas amam esse arquinho, tá? E ele é super rápido e prático de fazer. E olha que ficou lindo, tá vendo esse contraste? Agora, olha o branquinho, vindo ano novo. Uma peça bem leve, bem elegante, tá? E olha esse azul. Eu já tô indo lá no site comprar mais desse pompomzinho, porque, gente, eu só fiz com as cores que eu tinha. E já tô aqui dividindo a ideia, sim, com vocês. Por quê? Porque eu já tô surtando. Então, ó. E ainda fiz o biquinho de pato. Olha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Bem verão, bem suave. Uma peça bem leve e bem sofisticada, tá? Ó. Brinquei com as cores. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Agora, vou mostrar pra vocês como fazer. Vamos lá? Então, agora, nós vamos aos materiais necessários, tá? Pra poder tá montando esse arquinho. Aqui, eu vou trabalhar com tule, com pompom de tule de 3 centímetros, tá? Isso aqui vem o pacotinho, gente, tá? É super tendência, tá super em alta, tá? É super em conta. Aqui, no arquinho, eu vou colocar essa tira, tá vendo? De manta, que é maravilhosa. Mas, se você quiser deixar a peça mais em conta, Lili, eu tenho dificuldade. Eu tive uma ideia agora há pouco de colocar a fita lurex número 2. Aquela que brilha, né? Que eu tenho usado nas coleções de Natal. Então, deve ficar divino. Depois, vou tentar colocar pra ver como vai ficar. E o arquinho encapado, tá? Ó. Já tá encapado, com etiquetinha, tudinho. Até que bonde. Cola quente, tá? E o pregadorzinho, pra poder segurar depois, na hora da aplicação da manta. Então, vamos lá? Lili, como que você faz pra poder colocar? Gente, essa peça é rápida, tá? Tá vendo aqui, ó, no dentinho? Eu vou passar a medida, pra quem não for usar o arco de dentinho, tá? Você pode começar aqui, ó, no nove centímetros, tá? Nove centímetros aqui. Você vai colocar a primeira cola quente. Aí, o que que tu vai fazer? Você vai pegar, tá? Vou começar com verde, pra poder bater no verde, ó. Você vai colocar ele de ladinho. Tá vendo que ele tem posição? Com essa costurinha aqui pra cima, ó. Pra quando ficar de frente, ele tá aparecendo ali bem bonitinho. Do lado, vamos colocar mais um pouco, tá? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Ele tem posição ali, tá vendo? Essa parte aqui de baixo, eu vou colocar aqui. Aqui, mesmo processo. Gente, não vou nem adiantar o vídeo, porque ele é muito rápido, tá? Então, ó. Novamente, aqui, tá? Agora, ó. Peraí que eu puxei aqui, saiu o fio. Ó, fiapo, né? Olha que cor maravilhosa, tá? Essa fileira da mão, ó, já terminei de aplicar o tule, tá? Eu não preciso apertar, porém, também, tem que ter um cuidado agora pra terminar de trabalhar, tá? Então, olha que lindo, tá? Olha que charme que ele fica, gente. Agora, nós vamos aplicar a manta, tá? Essa manta, eu compro ela R$ 4,90 a fileirinha, que nós vamos gastar pedaços, tá? Sobra pra fazer o bico de pato, o parzinho, e ainda só pra você fazer um miolo de um laço, tá? Então, rende. Agora, nós vamos pegar a Tecbond, e eu vou fazer isso aqui, ó. Liri, qual a sugestão de preço? Eu, tá? Vendi de imediato pra minha cliente a R$ 24,00, tá? E deu pra poder eu lucrar. Agora, eu vou pegar o pregador, só pra poder me dar uma estabilidade legal, enquanto dá uma secada na Tecbond, tá? Eu vou fazer isso aqui, que eu gosto de ter firmeza. Agora, a tesoura. Aí, aqui, ó. Peraí, prontinho. Tá lá. Agora, eu já vou lá pro outro lado, viu? Seca rápido, tá? Vou passar novamente... A cola. Vou empurrar um pouquinho aqui pra baixo, vou vir até aqui. Vamos lá. Ó. Agora, aqui, eu vou cortar. Ó. Olha que luxo, gente. Olha que coisa fofa. E, ó, mesmo sem a manta, quando faz com aquele outro pompom, né? As princesas já amam. Agora, imagina... Isso aqui eu nem joguei ainda no Instagram, tá? Vou jogar já, já lá pra vocês. É. E aí, o que que acharam? Me diz aí no comentário qual é o seu favorito. Eu quero agora o pompom amarelo, rosa. Porque, gente, eu já amei. Tenho certeza que vai ser, ó, um sucesso, tá? Lili, qual a mensagem que você deixa hoje pra gente? Meu amor, eu quero te falar da importância que você tem pra Deus. O quanto Deus te ama. O quanto você é especial pra Deus. O quanto você tem valor. O quanto você é protegida. O quanto você é amada. O quanto você é azaralada. O quanto Deus cuida de você. Hoje eu tava ouvindo agora há pouco aquele louvor, sabe? Que diz assim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Canta esse louvor. Diz isso, tá? Porque ele tem cuidado de você. Ele tem zilado por você. Ele tem te protegido. E que ele continue te protegendo cada dia a mais. Que ele te cubra com todas as suas mãos. Com toda a sua proteção. Que ele faça abrir a porta do céu. E que ele envie aquela bênção que você tanto almeja e tanto espera. Amém? Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. Receba essa mensagem que veio do meu coração, tá? Até a próxima dica. Cheguei a esquecer, né? E aí E aí E aí